A primeira notícia que a gente tem do dia, talvez seja mais chocante, está até na descrição aqui do nosso vídeo, no título do nosso vídeo, então já é bom para a galera já entender o que está acontecendo. Seguinte, o Daniel Alves, ex-jogador do Barcelona, ex-jogador de São Paulo, foi detido lá na Espanha para poder ser interrogado em relação ao caso de abuso sexual. Seguinte, nessa sexta-feira, a justiça espanhola resolveu acatar uma denúncia por abuso sexual contra o Daniel Alves e aí o jogador foi detido. Isso não quer dizer que ele está preso, mas ele pode ser preso, eu vou explicar logo após. Seguinte, a imprensa espanhola toda, obviamente, trouxe isso, de ABC, Mundo Deportivo, o caso é relativo ao dia 30 de dezembro de 2022, ou seja, no finalzinho do ano passado, que o Daniel Alves teria abusado sexualmente de uma mulher numa balada espanhola, inclusive temos o nome da balada, chama Sutton, é lá em Barcelona, madrugada do dia 29 para o dia 30, de acordo com a mulher que fez a acusação, o Leonardo teria colocado a mão entre as suas roupas e partes íntimas. A imprensa espanhola diz que há imagens de uma câmera de segurança, isso eu estou falando que a imprensa espanhola diz que há essas imagens, que mostram o Daniel Alves indo com essa mulher ao banheiro, saindo poucos segundos depois, coisa de 40 segundos depois, ele vai embora e ela, segundo as câmeras, estaria chorando com as amigas dela. Isso teria, como eu falei, teria acontecido no dia 30, e no dia 10 a justiça espanhola aceitou essa denúncia, feita, muito provavelmente, pelo Ministério Público, e hoje fez essa detenção, né, que o Daniel Alves foi apreendido pela polícia, mas não foi preso, não está na cadeia. Mas o que está acontecendo? Por que eu coloquei aqui no título do vídeo o Daniel Alves preso? Porque isso pode acontecer. O Bruno Romão escreveu aqui para a gente que o Ministério Público pediu para que Daniel Alves seja preso e sem fiança por esse caso. Qual que é a ideia? Que ele seja preso e fique preso, não tenha fiança até o julgamento, que está marcado para fevereiro deste ano. Agora está na mão de mais um juizado especializado, e aí ele vai decidir se vai acatar também esse pedido de preso. Daniel Alves, provavelmente, provavelmente não, certamente, o interrogatório que fizeram com ele, o depoimento que ele deu à polícia espanhola, vai ter um peso nesse acato ou não dessa decisão. Enfim, ele pode ser preso, mas mesmo assim não é que ele já está julgado, já foi preso, ele está sendo julgado, e o Ministério Público teria pedido a prisão dele até o julgamento acontecer, a famosa prisão preventiva, quando um acusado é considerado com risco de fuga ou risco de algo acontecer novamente, só estou falando, estou especulando, estou conjecturando. Isso tudo, obviamente, caiu como uma bomba, a gente já sabia desse caso, mas ele ficou um pouquinho, não tinha mais desdobramentos, hoje tivemos esse desdobramento, e uma das consequências foi que o Pumas rescindiu, anunciou a rescisão do contrato com o Daniel Alves. O Pumas fez, inclusive, até uma nota, falou que, abre aspas, com essa decisão, o clube reitera seu compromisso de não tolerar atos de nenhum integrante de nossa instituição que atentem contra o espírito universitário e seus valores, o presidente do clube Leopoldo Silva afirmou. Então, essa é toda a situação que está acontecendo, e como a gente aqui faz jornalismo sério, vamos passar também para o outro lado. O Daniel Alves, ele respondeu a tudo isso a partir de uma nota oficial do seu instituto. Antes disso, dando um salve aqui para o mestre careca louco, que pijão, o que, irmão? Ei, estou lá, aqui, estou louco. Copa de marca, caramba. E ao Jigs, What's up, Jigs? Sap, é o seguinte, o Daniel Alves, ele mandou aqui a sua nota, né, por meio do seu instituto, dizendo que, eu acho que eu vou ler para vocês, pelo menos a primeira parte, né, mostrando a resposta direta. Em relação aos últimos acontecimentos envolvendo o nosso presidente, o atleta Daniel Alves, afirmamos que este construiu sua história demonstrando a respeito pelas pessoas dentro e fora de campo, nos seus mais de 20 anos de carreira esportiva. Seu comportamento ético e sua conduta ilibada sempre foram a sua marca. Então, obviamente, negando, dizendo que é um cara ético, apelando para a história, a gente não vai fazer nenhum julgamento aqui, o importante é a gente passar essas informações. Ele foi detido para esse interrogatório, o Ministério Público da Espanha pediu a prisão preventiva, e agora a gente fica esperando os próximos desdobramentos. A gente já teve esse desdobramento, por exemplo, que o Daniel Alves está sem contrato. O vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às seis horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol, não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também para você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listras, enfim, é conteúdo para não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil mundo afora, entra lá no torcedores.com que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica te esperando então, hein? Valeu!